O corpo docente da Univale ganhou dois novos doutores. A professora do curso de Direito e o coordenador da Engenharia Civil e Ambiental acabam de receber o título. O professor Hernani, das Engenharias, estudou um tema que ganhou visibilidade nacionalmente. A tese avalia a percepção da população em relação ao risco do rompimento da barragem de rejeitos de minério, localizada em Barão de Cocás. Estudo de casa da mina de Gongosoco, que está em risco eminente de rompimento. E a pesquisa foi feita, foi feito levantamento de dados diretamente no município, nas comunidades atingidas, para trabalhar a percepção de risco da população local. Já no curso de Direito, a professora Sara apresentou uma pesquisa sobre o enfrentamento da violência contra a mulher em nosso município. A tese trata da rede de enfrentamento à violência contra a mulher sob as políticas públicas, amparadas pelas políticas públicas e sob a ótica dos profissionais que atuam na rede. A nossa preocupação, na verdade, é expandir o olhar, é trabalhar a partir das dificuldades que são enfrentadas pelos profissionais no cotidiano. Quais são as angústias e também quais as vitórias que têm sido alcançadas nessa luta de enfrentamento e atendimento às mulheres. O doutorado interinstitucional em ciências humanas foi pensado pela Univale em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina em 2017. De lá para cá, diversos professores da Univale de vários cursos tiveram suas teses aprovadas, aumentando a pesquisa científica aqui na região. E o trabalho não está restrito apenas ao universo acadêmico. As pesquisas renderam retorno prático dentro e fora da Univale. É a forma de devolver para a comunidade todo o conhecimento adquirido. Dentro da Univale, a gente já tem grupo de estudos, uma pós-graduação voltada para a questão de gerenciamento de conflitos socioambientais. Isso tudo foi motivado ao longo desses quatro anos de doutorado. Eu creio que, a partir desse trabalho, permitirá mais debates, discussões, reflexões e buscar até mesmo um apoio psicológico, um apoio multidisciplinar para atender os profissionais.